Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, a hora que você estiver assistindo o vídeo, o carro de hoje é o último carro antes dos carros da atualização 1.56, que vai ser um atrás do outro. O carro de hoje é o McLaren 650S GT3, com seu motor V8 3.8, 32 válvulas biturbo da família M38TT, que é uma versão do Nissan VHR de competição, depois de mais detalhes sobre ele, que gera 52,5 kgfm a 6.000rpm e 512 cv a 7.500rpm. Motor central e tração traseira. A pista é Barfast, Austrália. Bom, vamos ver o V8 da Terra Jane Clarkson em ação. Ao pouco... O câmbio é sequencial de 6 marchas. Motor V8 Da família E38TT, por sua vez, é uma variação do Nissan VHR, com bloco, cabeçal de alumínio, duplo comando de válvula, variável, cabeçal de saída de metade, corretores variáveis, biturbo, intercool e injeção direta. Só que, lógico, ele foi reprojetado pelo McLaren e é fabricado pelo Ricardo. A nossa dúvida aqui é... Será que... O McLaren Show! O Dodge Viper G3R O... O... O Toyota Geri Supra Race Concept O Renault RS01 GT3 O Lamborghini Huracan GT3 O... Nerses Benz SLS MG GT3 O... 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 O BMW Z4 GT3 O... O Nissan GTR XUZ GT3 Olha a lista! O Aston Martin V12 Vantage GT3 Só voltar rápido pra ver que a gente vai ver depois. Mas por que ele tá em Barfust? Ó a rabiada! Porque é o seguinte, ele ganhou as 12 horas Barfust 2016 Nas mãos de... Álvaro Parenteo, um português O... 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 O sobrenome eu depois vou colocar E o australiano... Jonathan Webby Que levaram... Barfust, as 12 horas Barfust Aliás, vou deixar o link da Macrath 150S de rua Aqui no vídeo Em cima ali, vocês podem dar uma olhada Faz tempo que teve Inclusive a apresentação dela foi em Barfust também Mas não sabia disso Tá? Coincidência feliz Op Poco! É o V8! É o V8 em ação! Op Poco! Agora não Op Poco! Agora sim! Bom galera! Agora! Vamos! Com a rabiada! Pra nossa Volta Rápida! Em! Visão! E! 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 Antes da Volta Rápida provavelmente dita Gostaria de dizer que tá com o pneu currido suave Não tá do cara de competição Bom! Agora sim! Volta Rápida com o McLean 650S GT3 Colocando na pista motor V8 3.8 32 rodadas biturbo Aproveito de fazer uma coração Q Colocando seus 514 cavalos Não os seus 512 Seus 5.2.5 de torque Seu câmbio sequencial de 6 marchas Seu motor central e sua tração traseira Nossa dúvida é Será que o McLean show O Dodge Viper G3R O Toyota GR Supra Racing Concept Qualquer concept O Renault RS1 GT3 O O Lamborghini Huracan GT3 O Mercedes-Benz SLS MG GT3 O A A Ferrari 458 Talia GT3 O Lexus RCF GT3 da MFry Racing O BMW Z4 GT3 O A lista é longa hein! O Nissan GTR Chuse GT3 O 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 V12 Vantagem GT3 Bom, só o vídeo eu vou voltar Pra ver, que a gente vai ver agora Só voltar pra ver, na verdade, que a gente vai ver agora Ó um pouco O peso é 1240 quilos Ó a rapiada O que acontece? Ela é risca, só que ela não tem uma cavalaria Digamos assim, já disse que esse nível é alto Né? É o nível que eu brinco Barra pesado, digamos assim Ó um pouco Esse nível é muito alto, o subido do café é uma só Terminação, o que acontece? Você, por exemplo, se você tem Uma boa reta e compensa Todas as corpos como o Lamborghini Urugacan, beleza Se tu consegue um bom equilíbrio dinâmico Você consegue ir Né? Com o BMW Z3 Z4, que foi razoavelmente Pela potência que tem Foi até bem, entre aspas Mas aqui temos uma Né? Aí ó Aí ó Então eu estou bruncando, hein? E pipocando Aqui temos um problema Ele não tem Ela não tem aqueles 600 cavalos E ela é muito a risca Ela arrabeia com facilidade Né? Mas lógico Num aspecto geral Ainda foi uma boa volta Mas na categoria Prepara a bomba Ó a rabiada Peirinho, ferradora, lanjinha Complicou a carga Lógico Vai depender do Toca do piloto Vai depender do Que desempenho No online Porque no online Acaba mudando muita coisa Vai realizar um Ó o carro Claro Disso Né? Infelizmente Como muito pneu Né? Etc Se complica Ó o Pocu Já saímos do Peirinho, ferradora, lanjinha Onde ficou a carga E agora vamos descer Cravar o pé Aqui deu pra cravar a bota Aqui a gente O cravar a bota Pelo menos Ela fez isso Deu pra cravar Ó o Pocu Ó a rabiada Subi do café O V8 biturbo Mostrou a intimação Né? Como sempre Tempo de volta Um minuto Trinta e seis Segundos E novecentos e quarenta e dois milésimos Porque o deixou Na trigésima Sétima Trigésima Sexta colocação Atrás do Nissan GTR Chuse Um rival direto E na frente Do McFort V8 5.4 Superchard Que é um cargo Preparado E sim Ela só Meclanchou O Aston Martin V12 Vantagem D3 Mas foi Meclanchada Pelo resto Dos rivais Bom galera É isso Se gostaram do vídeo Dê aquele like básico E até a próxima Tchau Próximo 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 in